Alô amigo ligado na RBS TV, está chegando a hora, tá aí o local da festa, o encerramento do nosso charmoso gauchão 2015, que foi maravilhoso de ponta a ponta. Hoje estão aqui, Internacional e Grêmio, com suas torcidas, você viu a torcida do Inter, agora a torcida do Grêmio, uma das duas vai comemorar o título do nosso gauchão na tarde deste domingo. A torcida que veio junta, olha só, torcedores de Grêmio, Internacional, a caminho do Estádio Beira Rio, o estádio que vai receber um grande público, olha só, habilidade em campo também, uma grande festa. Uma festa que você também vai fazer em casa, acompanhando em todos os detalhes na RBS TV. E a taça, quem vai levantar? D'Alessandro Rodolfo. É, vai ser um grande jogo, 0x0, primeiro lá na Arena, o Internacional, foi melhor no segundo tempo, o Grêmio foi melhor no primeiro, as duas estrelas do charmoso, o Bergamota e o Costela. Enfim, você vai ver em seguida um bate-papo aqui com a musa do gauchão, que é a do Aimoré. A torcida se prepara e a bola vai rolar em seguida. Matias, Valdívia vai na marcação, desarmou o Matias. Olha o contra-ataque do Inter, Nilmar botou velocidade, vai levando pelo meio, abriu para o Valdívia. Valdívia, ia passando pela marcação, caiu o Nilmar, bateu, feitou! GOOOOOOOL! 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 E o Internacional chega lá com... Nilmar, camisa 7! Pegou a bola aí, na intermediária, botou velocidade, abriu para o Valdívia. Ia passando pela marcação, Nilmar disputou com Marcelo Grão e a bola foi para a rede. GOOOOOOOL! Saldívia bateu, feito! Gol! Gol! Internacional chega lá com... Gol! Valdívia! O craque colorado! O olhador do time no gauchão! Que vacilo do Felipe Bastos! Um passe para a Newmar, que arrancou em velocidade! Ajeitou para o Valdívia! O matador colorado, que foi reserva na arena, colocou a bola na rede! O Grêmio tenta ainda marcar um gol nesse primeiro tempo que já está terminando! Douglas para a cobrança, colocou na área Rodolfo! Feito! Gol! 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 O camisa 11 apareceu depois do toque de cabeça do Rodolfo! A defesa do Alisson! Giuliano! Destaque deste primeiro tempo, empurrou a bola para a rede! Eu dizia! O Grêmio busca um gol ainda neste primeiro tempo para... ...